Olá vocês, hoje eu vou ensinar a música O Juliana do MC Niak Nesses sites de cifra não tem essa cifra, então com exclusividade eu trago aí pra vocês É o seguinte, a forma com que eu harmonizei a música, tá bom? A forma com que eu achei que ficasse legal um arranjo, tá bom? Tô falando assim, ah é só dois acordes, eu preferi fazer dessa forma que fica mais legal Fica mais, sei lá Vamos lá, vamos pôr o capotraste aqui na primeira casa Na primeira casa aqui E aí vamos fazer um Ré menor, tá vendo? Os primeiros dedos aqui Na corda Mizinha, a mais fininha Depois na terceira corda, corda Sol Depois na segunda corda, a corda Si, tá vendo? Ré menor E aí depois vamos ir apestando aqui, ó, pra quarta casa, vamos fazer um Dó sustenido Maior Lembrando que põe o capotraste aqui na primeira casa, tá beleza? Fica mais fácil você tocar Por causa do refrão que eu pus esse capotraste aqui Porque tem uma passagem aqui que ficar fazendo só apestando o tempo inteiro, fica difícil Aí vamos lá Dó sustenido maior com nona Aí depois foi pra Fá sustenido maior Lembrando que o capotraste tá aqui, né? Aí esse Fá sustenido maior Ele... A gente vai pôr esse dedo aqui, ó Na corda Sol Que é a quarta de baixo pra cima De cima pra baixo, no caso Põe esses dois juntas aqui Na corda Lá e na corda Ré, tá vendo? E aí depois vamos levar lá pra frente, ó Uma Duas casas pra frente Sol sustenido maior Tá beleza? Eu achei que ficou legal a harmonia dessa forma, entendeu? Com certeza vai ter muita gente aí que vai escrever nos comentários Não, é dois acordes É ficar repetindo dois acordes Mas eu prefiro fazer dessa forma Fica mais melódico Vamos lá Ré menor Eu sei que eu não sou seu No dono Você vem pra Dó sustenido maior com nona Tá vendo? Na quarta... Na quarta casa aqui, ó Dono, mas tu tá na minha mão Foi pra Fá sustenido maior Te conheço como a tal Foi pra Sol sustenido maior Novinha do... Novinha do rabetão Então vamos lá Ré menor Eu sei que eu não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da novinha Do rabetão Da ruivinha, né? Aí eu gosto de fazer aqui, ó Você fez um dedilhado aqui, ó No... No... Ré maior aqui, ó Na corda Ré No caso é a quarta de cima pra baixo Depois foi com esse dedo do meio aqui Na corda Sol Depois esse dedo anelar aqui na corda Si Depois o dedinho na corda Mizinha Ó Ó Dançando Revi ou Man No Man dela Foi pra Dó com Nona Bateu com o dedão aqui na corda Lá E fez a mesma dedilhada Só que agora nós vamos bater esses dois dedos aqui na corda Mi e na corda Si Tá vendo? Ré menor Dançando Revi ou Man dela Dó sustenido com Nona Man dela Sei qual é tua em Tem No São Fá sustenido maior E aí fez aqui, ó Com o dedão aqui na Mizona Dedo indicador na corda Ré Dedo do meio de fazer gesto feio na Sol Depois esses dois dedos junto aqui na Mi e na Si E aí depois foi pra Sol Sustenido maior fazer a mesma coisa Tá vendo? Vão tudo Eu sei que eu não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando Revi ou Man dela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Aí você vai, ó Puxa três vezes Com esses quatro dedos aqui, ó As cordas de baixo A Mi, a Si, a Sol e a Ré, ó Esperou um pouco Esperou um tempinho E aí puxa de novo Tá vendo? Esperou um pouquinho Foi pra Dó Sustenido maior com nona Puxou Três vezes Esperou um pouco Puxou de novo Foi pra Fá Sustenido maior Faz a mesma coisa Puxou três vezes Esperou um pouco Puxa mais uma Foi pra Sol Sustenido maior Faz a mesma coisa Três Puxada Esperou um pouco E puxou a terceira vez Tá vendo? Tá vendo? O, Juli, Ré menor Ana, Dó Sustenido maior com nona Foi pra Fá Sustenido maior Sol Sustenido maior E não cai em qualquer papim Tá vendo? O, Juli, Ré menor O que você quer de mim Já falei que eu passo roda E não cai em qualquer papim Aí aqui, ó Agora nós vamos fazer um ritmo diferente Porque entra aquela guitarrinha lá No vídeo original, né? Na música original Então pra poder imitar aquele som Nós vamos fazer esse Ré menor Nós estamos com a voz aqui Estão na mesma melodia, né? Ô, Juli, o que você quer de mim? Mas os acordes aqui nós vamos mudar Foi pra Ré menor Lá maior Que você vai pegar Esses três dedos juntinho aqui na corda Si Na corda Sol Na corda Ré, tá vendo? Esperou um pouco Ó, é bem rápido do Ré menor pro Lá No Lá maior Você vai esperar um pouquinho Espera um pouquinho E aí foi pra Sol Sustenido menor E bate duas vezes rápido E aí fez de novo, Ré menor Tá vendo? Antes a gente estava fazendo Sol maior Agora nós vamos tirar esse dedo aqui E vamos fazer um Sol sustenido menor Tá vendo? Ó Ó Ô, Juliana O que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo Ô, Juliana O que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo Desliza Desliza Vem jogando esse mundo Prepara Pode pá Vai ser só catucado Então desliza Desliza Vem jogando esse mundo Repara Pode pá Vai ser só catucado Vai ser só catucado Tá vendo? Então vamos no começo Eu sei que eu não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Balsam, Rebe ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o bocô no chão Ô, Juliana O que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo Aí você fez Ó Ô, Juliana O que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papo Desliza Desliza Vem jogando esse mundo Prepara Pode pá Vai ser só catucado Então desliza Desliza Prepara Pode pá Vai ser só catucado Vai ser só catucado Vai ser só catucado Tá beleza? Só isso Obrigadão, gente!